Olá, seja muito bem-vindo ao site das Ambeas Calçadas. É um prazer recebê-la aqui. Vou mostrar para você esse chinelinho que tá um charme, gente. Ele tem essa costura em volta do acabamento dele, que deixa ele cada mais fofinho ainda, né? Tem um solado dele emborrachado. A palmilha dele é muito macia, encaixa perfeitamente bem nos pés. Ele tem um fechamento com velcro aqui. A gente tem três cores desse produto. Aqui abaixo você pode ver as três cores que nós temos. Ele calça a numeração certa. Pode comprar no número que você mais usar, ok? Eu indico esse sapato para pessoas que gostam do dia a dia, de sapato confortável, para aliviar a pressão da pisada, as dores que tem no pé. No dia a dia, vai ser o melhor que você vai ter. É fresquinho, tem essa altura aqui adequada para aliviar as dores nos pés, ok? Aqui abaixo tem toda a descrição dele. Caso você ficar com alguma dúvida, pode falar conosco antes da sua compra pelo WhatsApp. E eu vou aguardar seu pedido. e aí e aí e aí e aí